Eu já não tenho mais idade nem saúde pra ficar subindo e descendo essa escada E eu não sei quantos tem que eu já fiz isso Mas enfim, toma uma hominação e a hora de eu estou fazendo pra vocês mais um vídeozinho de evento E estamos aqui em São Paulo, no TAC, pelas artes, na consolação Um evento de... Kai Star Rail Já deixa o like e compartilhamento Seja o tivinho nas redes sociais, na plataforma minha rocha Ou lá na Rail Lab também Deixei tudo sair pela Sparkle, mas eu não entendo E bora pro eventozinho Temos aqui um painelzão Com os personagens de Pinacone Começando pela Robin, o Galaga, a Misha, a Firefly A Black Swan que a gente pegou em live, maldito seja de fartão Que acabou me fazendo errar os 50-50 O Aventurine que me dá uns triggers porque eu topo o Calipse A Sparkle e claro Akeron Mei Senpai E6 S5 quando lançar No evento também teve brindes Bastando colocar as hashtags em qualquer mídia social Que ganhava esse playerzinho de Pinacone Um poster da Black Swan com a Sparkle Esses tiquetinhos que tem código Que Tietchan era teu Em live Vai dar Não sei Será que eu vou dar? Hã? Também Bottoms aqui temos do Welch Descreve Nunca deixe-me ir E vai ter Não Por A chance A 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 Far away, far away Eu acho que encontrei As bolas do dragão Pra quem gosta de pipoca Isso aqui é item de colecionador Saquinho de pipoca do Honkai Star Rail Que dava pra pegar por R$27 E um combozinho que vinha junto com Este poster Com o restaurante e claro A pipoca E aí galera, curte o tio aí Segue, compartilha o vídeo Porque agora eu vou tirar uma soneta Falou Tchau, tchau Tchau, tchau